Voltamos, Alice. Alice, está dando certa tarefinha? Isso. Todo mundo está me ouvindo? Professora, o que você está falando mesmo? Ah, eu estou falando que eu vou mostrar para vocês qual o bichinho que eu gostaria de ter. Olha aqui o bichinho que eu gostaria de ter. Alice, Yasmin e Joaquim e Arthur Guedes. Olha o bichinho que eu queria ter aqui na minha casa, ó. Ah, um hamster. Um hamster. Mamãe. Deixa eu ver. É para onde? Eu quero ter um gato. Professora, eu quero ter um gato e um cachorro na minha casa. Sério? Eu já tenho um cachorro, Yasmin. Chora. Oi. Lá na casa do meu vovô, Yasmin, tem um cachorrinho, tem um periquito, tem a minha rosa, tem a minha rosa. A rosa eu conheço, você já me falou dela. Professora. Isso, muito bem. Espera aí, Alice. Professora. Oi. Perfeita, Alice. Pode falar, Arthur Guedes. A minha mãe está querendo comprar um passarinho. Um passarinho, eu também queria ter um passarinho, só que eu queria ele estar querendo te pegar. Oi, Arthur. Eu gostaria de ter um passarinho. No nome do nosso passarinho, vai ser do atinho. Sério? Agora, então, vai ser essa parte agora, ó. Vocês vão circular os animais que vocês têm ou os animais que vocês gostariam de ter. A Yasmin gostaria de ter um cachorro e um gato. Então, ela vai circular o cachorro, o gato e o peixe que a Yasmin já tem. O Arthur. Arthur, você vai circular os bichinhos que você gostaria de ter ou que você tem. Joaquim, a mesma coisa, tá bom? Você vai circular os bichinhos que você tem ou gostaria de ter. Na mesma página? Oi? Na mesma página? Na mesma página. Nessa página aqui, ó. Vai circular os bichinhos que você tem ou gostaria de ter. Essa é a mesma coisa. Ele vai circular. Circula. Olha aqui. Deixa eu ver. Você circulou o coelho. Qual outro, Joaquim? O passarinho. E o passarinho, muito bem. Agora, crianças, ó, nós vamos virar lá na página 206. Esses animais, eles não podem ser criados em casa. Só tem um animal que nós podemos criar em casa. Qual dos animais aqui nós podemos criar em casa? A galinha. A galinha. Então, nós vamos pegar o lápis de cor verde. Todo mundo com lápis de cor verde na mão. Lápis de cor verde. Veio, veio, veio. Veio, veio. E coloca aqui. Faz um X aqui na galinha. E vai fazer um X na galinha. Tem que fazer forte pra professora enxergar, tá bom? Tá bom? Isso, muito bem, criança. Com o lápis de cor verde, circular a galinha. Por quê? Porque a galinha a gente pode criar em casa. Eu vou contar um segredo pra vocês, ó. Sabia que eu já tive duas galinhas? Já tive duas galinhas. Uma chamava Xepa e a outra chamava Pandora. Sabia? Professora, olha que eu sei fazer papá! É, agora, criança, olha aqui. Com o lápis de cor vermelho. Com o lápis de cor vermelho. Alice, nós estamos nessa página, ó. Alice, nessa página, só virar a folha. Você vai fazer um X com o lápis de cor verde no animal que pode ser criado em casa, que é na galinha. Isso, muito bem. Isso. Agora, com o lápis de cor vermelho, nós vamos fazer um X nos animais que a gente não pode criar em casa. O elefante eu posso criar em casa? Não posso, porque o elefante nem aqui dentro vai caber, não vai entrar nem no portão. Então, vocês vão fazer um X, ó, com o lápis de cor vermelho no elefante. O jacaré, eu posso criar um jacaré aqui dentro de casa? Não. Não pode. Então, nós vamos fazer um X com o lápis de cor vermelho no jacaré. Não. E o tatu, criança, sabia que isso aqui é um tatu? Quem já viu um tatu? Já não vi. Você já viu um tatu? Já viu, Joaquim, um tatu? Yasmin, já viu um tatu? Eu também não tenho um tatu de pé. Eu também nunca vi um tatu de pé. Tá sim, né? Tá sim. E o tamanduá? Podemos criar um tamanduá dentro de casa? Também não, então nós vamos fazer um X com o lápis de cor vermelho. E o próximo animal, o leão? A gente pode criar um leão dentro de casa? A mãe do ar? Não pode. Professora, o tamanho do ar? Come formiga. Come formiga. E o leão também nós não podemos. Professora. Oi. Professora. Pode falar, Joaquim. O tamanho do ar? Come formiga. Come formiga. Muito bem. O leão? O mesmo animal que nós vamos fazer... O leão? O leão? O leão? O leão para ser carnívoro. Eu vou colocar aqui na minha casa. Mas não pode. Prontinho, crianças? Sinalizamos essa tarefa? Perfeito. Página 207. Só que é um tatu. 207. Próxima tarefa, página 207. 207. 207. Agora, crianças, olha aqui. A professora vai pedir para todo mundo desligar o microfone, que eu vou falar a respeito dessa tarefinha aqui, ó. E para isso, tem que estar todo mundo em silêncio. Todo mundo desligando o microfone. O que você tem que fazer? Espera que eu vou explicar. Desligou o microfone, Arthur, Alice e Joaquim. Agora, a professora deixa ligar de novo. Ó, nessa tarefinha aqui, ó, nós vamos aprender sobre os alimentos que vêm dos animais. A professora sabe que algum de vocês já sabem. Ó, o peixe, ó, o peixe, nós podemos comer, tá vendo? Ó, a carne do peixe. Tá vendo? O peixe, ele dá a carne branca. Já a abelha, ela dá o quê? O mel. A abelha, ela produz o mel. A galinha, ela nos dá... A galinha nos oferece o ovo e a carne, que também é uma carne branca. Já o porco, ele nos oferece, ó, a carne vermelha, que dá a carne. E a linguiça, que também vem do porco. Por quê? Porque é de carne. Então, olha aqui, nós vamos pintar de acordo com a legenda. O peixe, nós vamos pintar o triângulo aqui, ó, do peixe de vermelho. A abelha, nós vamos pintar aqui, ó, o triângulo do mel de vermelho, de azul, de acordo com o que tá aqui, ó. Já a galinha, nós vamos pintar o ovo e o frango. E o porco, a carne e a linguiça, combinado? Tem que ficar bem bonitinho. Agora, ó, vocês já podem ligar o microfone. Professora, eu gosto muito de porco, muito de peixe, delicioso. Eu também gosto de tudo que tá aqui, ó, Joaquim. Tudo que tá aqui eu gosto, sabia? Gosto de comer carne, gosto de comer peixe, linguiça, frango, ovo, mel. Eu gosto também de comer ovo. Ah, ovo e de vez em quando... de vez em quando o quê? Um, é qualquer coisa que vem, ovo e de vez em quando. Não abasem. Na hora que terminar de pintar, falou ok para a professora. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Isso, Alice, muito bem, perfeito. Alice, você conseguiu colocar seu nome? Muito bem, agora, ó, se já terminou, colocou o nome. Muito bem, Joaquim. Agora, a câmera está filmando o teto. Isso. Muito bem, Joaquim, você já colocou seu nome? Certinho. Vai escrevendo seu nome, Joaquim, enquanto os amigos terminam. Tanto que eu faço rápido, já é, já é. Yasmim, tá dando certo, Yasmim? Ah, então tá bom. Então, Yasmim, vai colocando o nome que nós já vamos virar a folha, ó. Todo mundo terminou essa parte? Tô bagunçado. Todo mundo te apoiou essa parte? Perfeito. Ótimo. Ó, do outro lado, nós vamos fazer assim, ó. Ligue o leite aos produtos derivados. A vaca produz o leite, certo? Com o leite, nós podemos fazer, ó, o queijo, podemos fazer o requinção, podemos fazer o danone. Então, nós vamos ligar, ó, o leite aos produtos derivados, tá bom? Vamos ligar o leite aos produtos derivados. Com o leite, podemos fazer o queijo, podemos fazer o doce, podemos fazer o iogurte. Zero, dois, três, três, três. Desse jeito, ó. O leite no queijo, o leite no rei feijão, no queijo, o leite aqui no doce, ó, e o leite aqui no iogurte. Certo? Ligou? Então, agora, ó, quem ainda não colocou o nome na tarefinha, pode colocar o nome na tarefa e a data de hoje também é dia 24. Então, agora, ó, o que a gente pode fazer de leite aqui? O que a gente pode fazer de leite aqui? O que é feito de leite? 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 Isso, Alice, muito bem, tá? Muito bem, Aline! Perfeito! Pode guardar a sua folha! Pode perguntar, Joaquim! Isso, Yasmin! Pode guardar a folha também, parabéns! Joaquim, pode me perguntar! Nossa, mas tá falhando, viu, Isabela? Praticamente a gente não tá discutindo! Oi? Joaquim, esse aqui, ó, você não vai ligar porque ele não é um pão! Eu acho que esse aqui é um tipo de presunto! Então, esse aqui não! Acho que isso é peito de peru, não é? É, eu acho que é peito de peru, então não vai leite! Porque o efeito de peru é feito de carne, certo? Próxima atividade, ó! Livro de matemática! Todos conseguiram terminar a folha? Perfeito! Vamos lá, ó, agora aqui! A professora vai mostrar o numeral e vocês vão me falar que número que é, certo? Tá bom! Então, vamos lá, Alice, Arthur e Yasmin olhou pra professora, ó! Primeiro número! Que número é esse? Que número é esse? Zero, muito bem! Zero! Zero! E esse? Que número é esse, ó! Zero! Zero, muito bem! Zero, muito bem! E esse número aqui, ó, que número é esse? Zero! Zero! Zero, um! Um! Muito bem. Vamos lá, André. Liga o seu microfone que eu não tô te ouvindo. Que número é esse? Oito. Muito bem, número oito. E esse aqui, ó? Que número é esse? Sete. Sete, perfeito. E esse aqui? Então, que número é esse? Quatro. 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 E esse número aqui? Cinco. Cinco. Presta atenção agora na pergunta. Quantas dezenas o cinco representa? Muito bem. Representa meia dezena. Perfeito. E esse aqui, ó? Que número é esse? Tá abrindo aqui, professora. Dois. Que, Joaquim? Não entendi, Joaquim. Tá travando pra caramba. Tá travando? Tá quase acabando já. E esse aqui, ó? Que número é esse? Seis. Seis. Muito bem. E esse número? Três. 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 Muito bem. Três. Olha aqui, ó. Que número é esse? Como é que é lá? Três. Três. Muito bem. E esse número aqui, ó? Três. Três. Peraí, vou mostrar outro. E esse número. Ó. Eita. Eita. Opa. Tá contrário. Eita. Três. Nove. Nove. E esse número aqui, ó? Três. Aqui lá. Três. Treze. Muito bem. E esse? Dois. Dois. Quantas dúzias o número doze representa? Dois. Dois. Um. Muito bem. E que número é esse aqui, ó? Um. Quatorze. Quatorze. É o número da cenoura. Quatorze. Muito bem, crianças. E o seis? Quatorze. 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 Quantas dúzias? Meia. Meia dúzia. Perfeito. E vocês arrasaram novamente. Palminhas pra todo mundo. No livro de matemática, crianças, nós vamos fazer uma... Uma tarefa muito fácil. Vai dar nem tempo de pensar em fazer ela. E depois nós vamos treinar o numeral. Combinado? Ó. Página 141. Página 141. 1, o 4 e 1. Livro de matemática, página 141. Olha só. O tanto que essa tarefa é fácil, ó. Passe um traço com lápis verde no sapo pequeno. Então, você vai todo mundo pegar o lápis de cor verde e vai passar um tracinho no lápis, um traço que eu possa ver, tá bom? Não tá aí no sapo pequeno. No sapo pequeno. Com lápis de cor verde. E o que eu quero também. Professora, o que você tem que fazer aqui? Pode deixar o livro, é assim. Professora. Coisa, filho. Perfeito, Arthur. Pode fazer. Já fez aqui, Joaquim? Vai passar um traço com lápis de cor verde no sapo pequeno. Muito bem, Alice. Pode fechar o livro. Isso, Alice. Perfeito. Um lápis verde no sapo pequeno. É só essa página, tá, Joaquim? A outra nós vamos fazer amanhã. Tânia, é só a página 141, tá? Essas 140, vocês já fizeram? Oi? Essas 140, vocês já fizeram ou ainda vai fazer? Fizemos ontem. Ah, tá. Tá bom? Eu falei pra ele fazer enquanto vocês terminavam aí. Não, então tá. Agora, ó, a professora vai fazer um ditado dos numerais pra vocês escreverem, tá? Pode ser, Joaquim? Pode pintar no Joaquim, você e a Alice. Isso, perfeito. Ó, Yasmin e Arthur Guedes, vocês vão escrever pra mim, ó. Enquanto o Joaquim e a Alice pintam, vocês vão escrever pra mim os números que eu falar. Joaquim, se você quiser, depois você faz essa daí, vamos acompanhar no ditado, pode ser? Você e a Alice? Peguem o rastro. Continuar no livro, Isabel? Não, no livro nós já terminamos hoje. Aí, agora, eu vou fazer um ditado só pra ver os numerais dos meninos e aí nós já vamos encerrar, tá bom? Vou ditar cinco numerais. Ah, tá bom. Tá bom o ditado? O rascunho, tá, Tânia? Lápis de quê? Vai pegar o rascunho que eu vou fazer um ditado. A folhinha que ele tava usando... Primeiro numeral que eu vou ditar. Vocês vão escrever pra mim o numeral que representa meia dezena. Qual é o número que representa meia dezena? Qual é o número que representa meia dezena? Meia dezena é a metade da dezena. Quanto que é uma dezena? Uma dezena é igual a... Uma dezena é igual a... Meia dezena é a metade do numeral dez. Que é o número cinco. Muito bem. Vai escrever o número cinco. Próximo numeral. Vocês vão escrever pra mim... Deu certo, Joaquim? Vocês vão escrever pra mim o numeral que representa uma dezena. Uma dezena. Isso. E você vai escrever esse numeral aí pra mim, Arthur. Tá bom. Ok. Ok. Próximo número. Próximo número. Vocês vão escrever pra professora o número que representa uma dezena. Uma dezena. Vai reescrever o numeral que representa uma dezena. Isabela, você falou agora que é uma dezena ou foi meia dezena? Eu falei meia dezena e falei uma dezena. Então, você só ditou dois números. Ditei dois números. Agora, eu vou falar o numeral que representa uma dúzia. Qual é o número que representa uma dúzia? Ó. Doze. O que representa uma dúzia é o número? Dois. Doze. 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 E por último, ó. E por último, vocês vão escrever pra professora o número que representa meia dúzia. Qual é o número que representa meia dúzia? É o número? Doze. Seis. O que representa meia dúzia é o número seis. Não tá assim, não. Para de gracinha. Primeiro aqui é o doze. Perfeito, Arthur. Agora, deixa eu esperar. Eu vou falar. Eu nunca pensei assim, moço. Mãe, ela te chamou. Tá bem. Acho que eu devo ter pulado algum número, porque aqui só tem quatro. Eu disse que tem quatro. Foi só esses mesmo, Gabriela? Ah, tá. Tá? Foi só mesmo pra focar a dezena, meia dezena, uma dúzia, meia dúzia, tá bom? Ah, tá. Entendi. Agora, o próximo numeral que vocês vão escrever aí vai ser o número que vem, ó. O número que vocês quiserem. De dois a quatorze. Não pode ser o número um. Qualquer número de dois a quatorze. Não pode ser nem o zero e nem o um. Não. Conta pra ele fazer um assim. O quatro. Acho que eu escrevo o número quatro. Você quer escrever o número quatro? Ó, Arthur, você vai escrever o número pra mim de dois a quatorze. Não pode ser o um sozinho e nem o zero sozinho. O que é que é, Gabriela? Vai escrever o número pra mim, o número quatro, que o Arthur quiser. De dois a quatorze. Pronto. Ele vai escolher o número de dois a quatorze e vai escrever aí pra mim. Qual que foi o outro? Foi o número seis, de meia dúzia. Peraí. Deixa eu mostrar pra professora. Isso, Yasmin. Muito bem. A Yasmin escolheu o número quatro. Qual o número que você escolheu, Arthur Guedes? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu escolhi de um a quatorze. Eu escolhi de dois a quatorze. O número um, não. Vai. Muito bem. Não. Vez, não. Vai. Depois que vocês fizeram o numeral, escolheu o número de dois a quatorze, vocês vão desenhar bolinhas para representar a quantidade do numeral que vocês escreveram. Por exemplo, a Yasmin escolheu o número quatro. Então, ela vai desenhar quatro bolinhas para representar o numeral que ela escolheu. Qualquer bola, não. Seis, quatro, cinco, seis, sete, 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 sete. Fez, Arthur? Agora, Arthur, o número que você escolheu, você vai desenhar bolinhas para representar esse número. Já fez. Fez? Então, ótimo. A Yasmin também já fez. Joaquim, deu certo? Isso. Muito bem. Perfeito. Alice, deu certo? Eu escrevi aqui, ó, no bate-papo, eu escrevi lá o que que é para fazer. É para escolher depois o número seis, é para escolher o numeral de dois a quatorze e depois vai desenhar bolinhas para representar o numeral. Qualquer número, escolhe aí, Alice, que nós já vamos encerrar a aula. Mas ninguém sai, nós vamos cantar parabéns para o Joaquim. Espera aí, vamos esperar só mais um minutinho. E aí, ó. Alice, olha aqui, deixa a professora falar, nós vamos colocar parabéns para o Joaquim e depois você termina, combinado? Porque senão nossa aula vai acabar e nem vai dar tempo, falta só três minutinhos, tá bom? Então vamos lá, Yasmin, Arthur Guedes, Alice. Yasmin. Liga o microfone para a gente cantar parabéns para o Joaquim, muito feliz, muito bem, parabéns, perfeito. Ó, no três, vamos começar no três. Um, dois, três. Parabéns para vocês nessa dança, felicidade, muitos anos de vida. Parabéns para vocês, smutada, feliz, desculpa, muitos anos de vida. Vico, Juaquim, Juaquim. É big! É big! É big! É big! É hora! É hora! É hora! Parabéns, Jaquim! Felicidade! Obrigado! Alguém quer falar alguma coisa pro Jaquim, criança? Quer falar alguma coisa pro Jaquim, filha? Fala, feliz aniversário! Fala, fala pra ele, então! Fala, feliz aniversário! Feliz aniversário, Joaquim! Quer falar alguma coisa pro Jaquim, Arthur? Obrigado! Fala, feliz aniversário, Joaquim! Feliz aniversário aqui, vó! O Arthur tá com vergonha! Obrigado, professora! A Alice tá fazendo o coraçãozinho, ó! Obrigada a todos! Feliz aniversário, Joaquim, ó! Ela tá acabando! Beijo! Agora eu vou fazer coraçãozinho pra... Obrigada, Isabela! Obrigada a todo mundo! Coraçãozinho pra todo mundo agora! Coraçãozinho pra todo mundo agora! Coraçãozinho pra todo mundo! Tá acabando! Tá acabando, tá bom? Eu espero amanhã todo mundo! Prepare a criatividade, tá bom? O talento artístico! O talento artístico, que amanhã é dia de desenho! Combinado? Combinado! Amanhã eu vou ensinar a desenhar uma coisa nova! Um beijo! Um beijo! Um beijo! Espera! Até amanhã! Tchau! Uhul! Tchau! Manda um beijo! Manda um beijo! Obrigada! A gente tirou foto! A gente quase não tá escutando, mas obrigada! Tira a escutão, Joaquim! Ó! Todo mundo sorrindo, ó! Tá cheio! Ó lá! Tá cheio! Rápido que vai acabar! 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 Tira a escutão, ó! Um, dois, três! Aê! Tirou! Ficou linda! Muito bem! Tchau, criança! Até amanhã! Beijo! Tchau! Até amanhã! Eita? Não, pode ficar faltando! Me marca, tá bom? Na foto!